E já estamos na parte 8, a série de vídeos de pessoas que pela cara você já vê que são inteligentes. E bora começar logo de uma vez com o show dos burrão. Mas lá naquele antigão da múmia do Silvio Santos. O legal desse antigo era que às vezes tinha participações de famosos. Ao contrário do novo que só tem essa gente esquisita e aleatória. Já teve até com participação de políticos na única vez na história que político ganhou algum dinheiro de forma honesta. Que é uma coisa imédita já que são os bandos de... Na época que o Maradona ainda era um craque e não um cracudo. Foi participar o Xande junto com a Carla Pérez. Aonde o cara não sabia responder perguntas que até a Carla Pérez responderia. Agora vem você pra cá. Agora muita gente chama você de Xande e eu até hoje não sei qual é o seu nome completo. Você sabe qual é o seu nome completo ou já esqueceu? Eu sei. O meu nome completo é Manuel Alexandre Oliveira da Silva. Mas você acha que o seu marido Xande vai ganhar quanto nesse programa? Qual dessas é um tipo de mosca? Tipo de mosca? Tá dando risada, Carla Pérez? Por quê? Também queria saber. Tá rindo sendo que ela não sabe nem soletrar. Letra I. Temos letra I, meninas? E de escola, é isso, Rita? Não. E de isqueiro. Ah, beleza. É suja rindo do mal lavado. Eu vou pedir placas. Você vai pedir placas? Ah, pelo amor de Deus. Peguem as placas. Eles acham que é parejeira. E você o que é que acha? Eu também tava... Eu tava em dúvida se era a quatro ou a um. Aham. Sim. Qual é a cor do piche? A cor do piche é preta. Agora sim uma pergunta de demente que ele com certeza saberá a resposta. A cor do piche é marrom. Ah, eu não acredito. Eu vou com os universitários perguntar qual é a cor do piche. Ok. Ah, vai cagar no mato. Mas ele também não é obrigado a saber as respostas de tudo. Por mais que qualquer débil sabe o que é uma mosca varejeira. Eu vou pedir placas. Mas pros universitários não tem desculpa. Qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? É o triângulo equilátero? Isso sim é uma pergunta de segunda série. Isósceles? É o triângulo estaleno? É o triângulo trapézio? A filha da filha da filha do estado. Tá me ajudando? Você tá fazendo que curso, Paulo? Ciências contábeis. Você sabe qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? Opção quatro. Trapézio. Trapézio. E você é amar. Você vai ser fenômenista. E você sabe qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? Número quatro. Trapézio. Ah, manda pra que eu pariu. Você lembra dessa aula de geometria qual o triângulo que tem todos os lados diferentes? Em alto são quatro capézios. Meu Deus, até o japa pinto de azeitona respondeu errado. Eu não confio. Posso perguntar? Olho. Valendo dez mil reais qual é a resposta certa? E foi? O velho tomou no meio do rabo enrugado e os universitários tudo rindo dele. Desgraçado. E a coisa não melhorou muito de lá pra cá não. Nem no show do milhão com o fanfarrão do Celso Portioli. Muito bem. Você conhece a Carla Pérez? Ela não parece irmã da Carla Pérez? Olha lá, irmã da Carla Pérez. Ah, claro, parece sim. Talvez depois da exumação. Qual foi a arma de fogo individual mais usada na luta pela independência dos Estados Unidos? Eu vou pedir a ajuda dos meus amigos universitários. É o Cleidson de Freitas. Tudo bem, Cleidson? É ótimo. Você sabe alguma coisa sobre isso, não? Não sei muito, mas eu fiquei em dúvida entre duas, mas eu acredito que seja a alternativa número quatro. Espingarda. Esping... Alternativa dois, mosquete. Certa resposta! Parabéns! Vocês estão dando um exemplo à juventude brasileira muito bonito, viu? Quem cantava a música de abertura do jornalístico fantástico em sua estreia? Posso saber a opinião da Mirna? Ela não pode opinar, assim, qual é a resposta? Ela pode dizer se você para ou continua, é isso que você quer saber? Isso. Eu pararia. Chegou até aqui, eu vou arriscar um galcote. Não! Aê, por isso! A mulher vai arrancar os bagos dele com os dentes quando chegarem em casa. Seu filho da puta! O dia de São Valentim, comemorado em vários países no dia 14 de fevereiro, corresponde a que data no Brasil? Por todo mundo sabe que o dia de São Valentim é o dia dos namorados. Eu vou pedir ajuda às cartas. As cartas. Tem que tirar o quê? Tem que tirar o...? Pelo menos dois. Pelo menos dois. Então quer dizer que dois ali você já eliminou, não é isso? Ola, dois! Agora nós temos dia dos namorados e dia de finados. Tres, dia de finados. Deve ser alguma espécie de demência. Eu posso perguntar? Ai, meu Deus. Vou pular, é melhor. Vai pular? Vou pular. Pulou? Graças a Deus! E eu quero saber agora, o tênis de mês é popularmente conhecido como... Um, raquetada. Dois, pingue-pongue. Três, pinga-pinga. Quatro, squash. Posso pedir ajuda a eles? Para eles? Não. Eles você já usou. Já, agora eu uso. Você pode pedir. Pode pedir cartas também. Pode ser cartas. Pode ser cartas? Pode. Você tem alguma dúvida entre as respostas? Não. Se ela forçar mais, vai acabar tendo um aneurisma. Eu vou no dois, Celso. Elimina as cartas. Vai no dois. Vou no dois. Ah, ela desistiu das cartas. Vai no dois do pingue-pongue. Celso, o que Deus quiser. Ai, Jesus. Vamos nas tracas. Não, calma. Jesus do céu. Pingue-pongue. Celso, o que Deus quiser. Certa resposta, Joelma. A mamãe está indo bem, não é verdade? E a Alessandra? O que você faz em Osasco? Eu? Eu sou artista circense. Não. Mentira. Mentira. Você é artista. Quais são os quatro tipos básicos de sangue humano? Celso, eu vou pedir a ajuda das placas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Nós temos um, dois, 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 três, dois, quatro, dois, cinco, dois, seis, dois, sete, dois, oito, dois, nove, dois. E só o Danilo que acha que é o três. Burro. Qual religião foi criada na Índia no século VI antes de Cristo pelo príncipe Siddhartha Gautama? Vou pedir a ajuda dos universitários. Dos universitários. Sim. Muito bem. Eu acredito que seja hinduísmo. Alternativa três. Hinduísmo. É chutando ou sabendo? Sabendo. Sabendo. Acredito que seja hinduísmo. Hinduísmo. Vou pular. Você vai pular? Vou. Olha bem pra eles. E fala agora, eu vou pular. Eu vou pular, tô com medo. Ninguém acredita em vocês. Segundo o livro dos recordes, com quantos anos faleceu o cachorro mais velho do mundo? O cachorro mais velho do mundo. O cachorro mais velho do mundo. O cachorro mais velho do mundo. E o cachorro mais velho do mundo que faleceu com 31 anos. Vou pedir ajuda das cartas. Ajuda das cartas. E torcer pra tirar um três. Você vai tirar um três. Dois. Certo, eu vou chutar na dois, 27 anos. Ai. Na história de hoje, a Alessandra estava procurando um caminho rápido. Um caminho para a riqueza e o poder. Talvez você conheça a gente assim. Sempre a procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Não seja igual a ela que tomou no rabo gordo. Não seja um vagabundo e inútil. E arrume um trabalho. Até a próxima. Um outro programa que sempre tem umas respostas de dar vergonha são nos concursos de Misses. Concursos esses que são igualzinho a firme nacional. Ninguém assiste. Se você fosse eleita a nova presidente do Brasil, qual seria sua primeira medida? Se eu fosse eleita a presidente do Brasil, a minha primeira iniciativa seria investir nas escolas, porque eu acho que a gente ainda está muito precário. Obrigada. Bravo, bravo, bravíssimo bravo. Nós vivemos um momento onde ser magro é muito apreciado. Você conviveria bem não sendo magra? Muita boa noite. Com certeza, porque eu me amo do jeito que eu sou. O que realmente importa é o que a gente tem dentro. Realmente o coração. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos subir no bravo. Eu queria saber que tipo de roupa que você prefere usar e se tem algum tecido especial, alguma coisa diferenciada. O tipo de roupa que eu gosto de usar, eu sou uma pessoa bem ousada. Eu gosto de todos os tipos de roupa. Eu acho que tem que ser o que fica melhor. Ótimo, obrigado. Olha, eu queria saber o seguinte. Com tanta maluquice acontecendo no mundo hoje, eu queria saber o que você acha mais engraçado que está acontecendo no planeta. Bom, o que eu acho mais engraçado é ser pai e mãe de Miss. Porque a forma de como eles se comportam, eles ficam preocupados e toda hora mandam arrumar alguma coisa. E é muito engraçado isso. Mas o prêmio vai para essa jagunça aqui que se embananou mais que a flor de lis para provar a sua inocência. Como e por que o Papa João Paulo II ajudou a mudar o mundo? Na minha opinião, o Papa João Paulo II, ele foi responsável, ele é um líder, um líder religioso, responsável pela população mundial. E o Papa... Ele contribuiu para melhorar. O Papa João Paulo II, ele é um líder religioso, a população mundial, a todos no mundo. Obrigada. Não entendi cacete nenhum. E claro que teríamos aquele trecho final do Mega Sem e do Broxidão do Ratinho. Isso aqui sim é o mais puro suco da burrice. Animal. Leão. Pequenininho. Formiga. Pintado. Pandão. Móvel. Mesa. Dormir. Cama. Diminutivo. Perço. Padre. Lissa. Mulher. Padra. Cabelo. Careca. Nariz. Sobrancelha. Morena. Mulata. 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 Gostosa. Oceano. Mar. Nome. Água. I. Anal. Zona. Bebê. Cachorro. Seis. Futinha. Vamos começar aqui. Atenção. Quantos quilos tem uma tonelada? Bastante. Sim. Tonelada. Em qual estado foi proclamado a independência do Brasil? Grécia. Qual a marcha que utilizamos para fazer o carro andar para trás? Freio. Qual a cor do cartão que o hábito usa para expulsar o jogador? Verde. Em que polo fica a Antártica? Polo Norte. Que ave marinha bota o ovo de pinguim? Galinha. O samba é típico de que país? Alemanha. Que metal é extraído de uma mina de ouro? Trata. O sushi é originário de qual país? São Paulo. Em que ano foi proclamado a independência do Brasil? Você não vai saber. Daí, 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 nave. Se eu tenho 12 anos, a minha mãe tem o triplo da minha idade. Quantos anos ela tem? 16. Não. Qual o plural de guarda-sol? Guarda-sol. Mais que um coração agora, como é que dá? Quarta a dois. Tá. Quantos gramas tem um quilo? 28. 30. Qual a ave que bota ovo de codorna? Avestruz. Deve ter caído é ácido na cabeça dela. Você é da vida de lá. Bom, se deram uma risadinha deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Quem quiser ajudar o canal e meus filhos peludos é só mandar uma esmola nesse símbolo na tela. Tudo virará ração e petisco e eventualmente um cocô para eu catar. E também tem as camisas do canal para você usar como pijama. A lojinha estará nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Até breve.